Nossa citricultura é a maior do mundo. Ela gera 200 mil empregos e 650 milhões de reais em impostos para mais de 350 cidades de São Paulo e Minas Gerais. Mas essa cadeia de produção está ameaçada pelo Greening, a praga mais temida da citricultura mundial. Transmitido por um inseto, o Greening se alastra em pouco tempo. Ele impede o desenvolvimento dos frutos e acaba com a produtividade dos palmares. O inseto se alimenta em plantas doentes que podem estar no seu quintal e contamina plantas saudáveis, causando danos aos palmares comerciais e prejuízos aos citricultores. Você também pode ajudar. Entre em contato com o Fundecitrus e participe da campanha Hashtag Unidos contra o Greening